A CIDADE NO BRASIL 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 Minha mãe era meio assim Mais por ser religiosa Por ser religiosa Por o mandrião ter uma história na família Por ter essa cruz que acompanha o mandrião Então eu acho que a minha mãe tinha um sentimento Que aquilo era uma coisa preciosa Como se fosse uma joia Aí nós fomos batizadas E ela sempre falava Olha, tem que guardar o mandrião Tem que lavar Tem que guardar sem passar Tem que guardar no papel azul Essa é a caixa Então ela existia Mas ela confirmou aquilo Isso tem que existir E tem que continuar E assim, pra ela era todo um ritual Tinha que pôr na sala Tinha que pôr uma passadeira Mas ela põe uma fralda Um lençol E aí tinha que ficar passando Tanto é que a beiradinha ali Lembra aquele negócio que fazia permanente Assim, de ferro? Tinha que passar isso Um barrado inteiro Pra ficar todo ondulado E aí que ficava aqui tudo pica E eu falava, mas pica Ela falava, não interessa Criança sofre duas vezes Quando nasce é que põe o mandrião Meio que une emocionalmente as pessoas Esse momento do batizado Por ser na igreja da família Por ser esse vestido Que passou por várias gerações Era assim, tem um... É que nem você tem uma aliança Ou você tem a coroa Eu acho que vira uma peça assim Que vai contando a história da família Sem querer O mandrião conta sozinho a história Não precisa eu estar contando Ele vai contando a história